A CIDADE NO BRASIL 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 ele foi o mesmo autor e é todo desses campeões muito bom, mas chute de anjo vocês são grandes campeonatos e muitas pessoas vão dizer que há um campeonato o campeonato vai ver os olhos são nós, vocês e os outros que já moram na mesa, na mesa, na mesa, na mesa e na mesa, esse campeonato vai ter 3 anos hoje a equipe de cor vai ficar até 2011 com eles depois vai estar aqui então, fala, até também pelo lado aqui um carro vai estar aqui, vai estar aqui vai estar aqui, 3 anos 2011, a equipe tem o nome que há e o valor do cartaz nesse mesmo então, vai estar aqui 10 anos, o churro o que tem a dizer em relação a isso? muito, muito trabalho nada paga a felicidade desse pessoal nada, 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 nada paga o trabalho é sofrido a nossa equipe é a mais nova do estado e a maior até agora valeu, obrigado a gente vai estar aqui, quem tem a gente? óbvio, te lembro o outro o outro vamosiam o outro o outro Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores.